Você sabia que o que controla todo o poder de destruição do A4 está localizado bem no meio das suas pernas? Não, não é isso aí. O que tal? Esse painel localizado bem na frente do seu manche. Sim, isso aí. Bem, vamos começar tirando o manche da frente, clicando com o botão esquerdo do mouse e na base dele. Ah, agora sim, fica bem mais fácil de ver o painel de controle de armamentos do A4. Vamos explicar por ele rapidinho. No meio aqui a gente tem o Master Arms, é ele que vai ligar todo o funcionamento dos armamentos. Então se você quiser fazer algum ataque, tem que clicar com o botão direito do mouse para deixar ele em ON. Em cima dele é o painel de alimentação de energia de cada pylon, ou seja, cada estação de armamento. Então se você tem bombas nas estações 2 e 4, elas tem que estar ligadas para você conseguir mandar sinal elétrico para soltar as bombas. Senão você não vai conseguir soltar nada. E você também tem que tomar cuidado para não deixar tudo ligado ao mesmo tempo, porque se você tem umas bombas do tipo X nas posições 1 e 5, mas umas outras bombas de tipo diferente, tipo Y, 2 e 4, e você só quer soltar as bombas do tipo Y na estação 2 e 4, você tem que estar desligado o resto, senão elas vão ser lançadas também. Então você tem que saber onde está cada seu armamento e alimentar a energia de cada estação de acordo com o armamento que você vai usar. Arm, nose and tail, off e tail. Isso aqui, se estiver em off e você lançar a bomba corretamente, a bomba não vai explodir. Então você tem que sempre deixar ou tail ou nose and tail. Por questão de prática, sempre deixe em nose and tail. Já vou falar de guns. Emergency Select. Se você tiver coisas que quer jogar fora, por exemplo, estações de foguete vazias nas estações 2 e 4, você vem aqui, coloca no 2, puxa essa alavanca laranja do lado esquerdo, ele vai dropar, vai soltar o pod vazio, vira a chave na posição 4, você puxa, vai soltar o pod vazio e assim por diante para cada estação. Se você colocar em AL e puxar isso aqui, ele vai soltar tudo que estiver debaixo do avião. Então fica sabendo sobre isso. Essa é a chave seletora de armamentos que você quer lançar. Então botão direito vira para a direita, botão esquerdo vira para a esquerda. Botões do mouse eu estou falando. Então você quer, digamos, lançar foguetes. Então vira para a chave de foguetes, liga as estações onde estão os foguetes e daí você pode disparar com eles. Se você quer lançar bombas, você vira a chave na posição bombas e mesma coisa, eu vou explicar isso quando for falar de cada um. É para isso que serve essa chave. E aqui embaixo é o painel de seletor de repetição de bombas. Então vamos dizer que você quer lançar uma bomba de cada vez, cada vez que você pressionar o botão de bomba release. Então deixa em OFF. Mas vamos dizer que você quer fazer uma passagem e soltar 4 bombas de uma vez. Então você vem nessa chave, vira na posição 4, eu quero soltar 4 bombas. Você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para cima e para baixo o tempo de intervalo entre cada bomba para soltar. Então vamos dizer 150 milissegundos, um segundo e meio entre cada bomba. E aqui você controla a questão de soltar várias bombas de forma seguida. Então, por exemplo, se eu coloco o Ripple Single 4 nas estações do 2 e 4, o que ele vai acontecer? Você fica segurando o botão bomba release, ele vai soltar uma bomba da estação 2, uma bomba da estação 4, uma bomba da estação 2, uma bomba da estação 4. Pronto, acabou. Agora, se eu tiver colocado em pairs, ele vai colocar 4 bombas, ele vai soltar uma bomba da estação 2 e 4 ao mesmo tempo. Um segundo e meio depois, ele vai soltar outro par de bombas da estação 2 e 4 ao mesmo tempo. E salvo, ele dispara de todas as estações. Se você deixar em pairs, ele não solta da estação do meio do avião. Se você deixar em salvo, ele vai disparar ali também. Mas, por via das dúvidas, se você não tem certeza como controlar isso, deixa em Step Single, deixa em Off desligado. Cada vez que você apertar, desculpa, AWRS desligado. E cada vez que você apertar o botão de bomba release, vai soltar uma bomba da estação selecionada. Ok? Agora, é só ir praticar o ataque nos nossos alvos. Ah, já que você também vai para um local de combate, uma coisa que é sempre bom ter ligado no seu A4, que eu esqueci de falar no tutorial de como ligar o A4. Você tem que ligar o seu sistema de contramedidas, clica com o botão direito do mouse em cima desse botão aqui, clica para deixar em Power. E também o seu ECM. Você liga esse botão, esse botão e deixa em Stand By. Beleza? Vamos lá, então. Ok, bombas. Temos uma série de alvos perto daquela fumaça preta. Vamos ver o que temos de bombas. Dois pares de MK82 nas estações mais internas da asa do A4. Então, vamos configurar tudo para lançar as quatro de uma vez. Master Arms On. Estações 2 e 4. Vamos armar as bombas no Nose Tail. Vamos lançar as quatro bombas de uma vez. Intervalo de tempo de 150 segundos entre elas. Ripple Single e Ripple Single. Ou seja, eu tenho que ficar segurando o botão de bomba e release até as quatro saírem. E virar a chave na posição bombas. Beleza. Nosso alvo está lá. Vamos ganhar altitude para fazer um mergulho. Eu vou tirar o piloto automático para poder ganhar altitude. Eu soltava com o piloto automático para segurar altitude. Para soltar bombas no A4 é meio que no olho mesmo. É mergulhando, vendo a distância, ganhando... E aí você tem que ir praticando para fazer a melhor forma de conseguir atacar. Não tem muito o que falar. É botar eles ali no meio do alvo. Desculpa, colocar o alvo bem ali no meio da mira enquanto você está fazendo o mergulho. Segurar o botão de bomba e release. Até todas as bombas saírem. E puxar o mancho. Os alvos devem estar aqui. Começar o mergulho. Mergulho potência. Soltei. Vamos ver. Uhul! Acertei. É isso aí. Não tem muito segredo. Se você configurar como eu configurei aqui, você solta as suas bombas certinho. É só saber as estações que você tem que selecionar correto na hora de soltar. Vamos para a próxima lição. Foguetes. Vamos lá. Onde estão meus foguetes? Novamente, estações 2 e 4. Então, Master Arms ligado. Estações 2 e 4. Vou virar as chaves para foguetes. Nose e Tail. Eu vou lançar dois pares. Vou lançar em Ripple. Desculpa. Step Pair. Pronto. Cada vez que eu clicar uma vez, vai lançar um par. Beleza? É isso. Só isso. Para foguete é super simples. Lembra que é o gatilho agora. É o guns, né? Que você vai disparar foguete. Então, não é o Bomb Release. E, novamente, nós não temos muitos indicativos eletrônicos. É ir na base do olho mesmo. O que vimos ali é Land Approach Warning System. É o sistema de aviso para que eu estava chegando muito perto do chão. Vocês viram, né? Super simples. Configura o painel como eu configurei. Coloca o alvo ali e vai acertando os... E vai corrigindo o voo para poder acertar os alvos com o foguete. Vamos para o próximo? Canhões do A4. Você tem um par de canhões localizados aqui na base de cada asa. Para você atirar com eles, é também, novamente, bem simples. Vamos lá? Master Arms On. Não vou ligar nenhuma estação. Vou colocar Guns Ready. Pronto. Só isso. Agora é só você se aproximar. Localizar o alvo. Botar ele na mira. E puxar o gatilho para disparar. Tem ali um conjunto de caminhões. E também vai ser novamente na base do... Olho. Não é muito preciso. Novamente avisando que a gente está chegando muito perto do chão. E lá está o conjunto de caminhões inimigos destruído com o disparo dos nossos canhões. Super simples. Vamos para o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo? Ah, então. Eu curti disparar com canhões. Só que é bem pouco e também bem fraco. Será que não tem uma forma da gente aumentar a quantidade de canhões no A4? Tem sim. É o próximo. Quando você estiver configurando os armamentos do seu A4. Você pode colocar três pods de metralhadoras Mark IV. Eu não sei quantos milímetros, mas muitos. É destruidor o que é capaz de fazer isso aí. Você vai clicar com o botão direito e selecionar em pods e selecionar a opção MK4 Hi-Pack. Você pode disparar esses três pods ao mesmo tempo ou se não só dois ou só um conforme você configurar o seu A4 para a missão. Vamos ver como é isso no campo de tiro. Vamos ver como é que dispara os gun pods. Nossos alvos estão ali na frente. Você vai ter basicamente tudo desse painel desligado. É só ligar o Master Arms On. E os pods você vai configurar neste painel na frente da manete potência. Então temos três. Vamos ligar os três e clicar no botão Charge para carregar eles. Pronto. Agora é só você disparar. Lembrando, guns deixa em Safe. Só liga aqui o Master Arms. Liga os três pods que nós estamos usando. Ou dois, se você só tiver dois. E coloca o pininho em Charge para carregar a energia. É basicamente isso. Coloca o alvo na mira. E puxa o gatilho. Faz um tremendo de um estrago. Cara, eu simplesmente adoro usar esses pods de canhões externos do A4. Bem, acho que falta só falar de bomba retardada e a gente pode partir para os armamentos RR. Vamos lá? A MK82 Snake Eye é um tipo de bomba que ela é retardada. Não no sentido ofensivo. Ela, quando for solta do avião, ela vai abrir umas asas que vão frear ela e ela vai cair um pouco mais demorado ao solo, dando tempo para você escapar e não ser pego no raio de explosão. É muito bom para fazer ataques rápidos, furtivos, voando baixo. Mas para fazer isso, a gente tem que configurar o avião corretamente. Então vamos lá. Estamos com as Snake Eyes nas estações. Dois, três, quatro. Ligar o Master Arms. Virar para a chave bombas. Nose and Tail. Eu quero soltar as sete uma vez. Então giro até o nove. 150 segundos entre elas. Colocar em Ripple. All Single. Eu tenho que ficar segurando o botão até todas as bombas pararem de cair. Só que como a gente vai fazer um ataque rápido, furtivo, voando baixo, a gente tem que voar nos seguintes parâmetros. A gente tem que voar a 400 pés de distância. Eu vou configurar o radar altímetro, rodar a bolinha do mouse para dar o aviso de 400 pés aqui. Está vendo? A 400 pés. E eu vou configurar o HUD para a depressão de 160 graus. Essa rodela esquerda preta aqui embaixo, aqui do lado esquerdo, virar até 160 graus. E eu tenho que chegar no alvo a uma velocidade de 350 nós. Então eu vou descer. O nosso alvo está naquela fumaça ali na frente. Quando eu chegar na altitude de... Em relação ao solo, o radar altímetro vai avisar um aviso sonoro que eu estou a 400 pés. Ganhei muita velocidade. 400 pés, ele vai dar o aviso sonoro. Aí. Estou a 350 nós de velocidade. Está certo. Desci muito. Volta. 400 pés. Mantém. Quando os alvos começarem a passar pela mira. Segura o bombe-liz. Beleza. Será que vai dar bom? É. Saiu um pouco depois. Eu acho que dava muito rápido. Mas. Pegou a maioria dos alvos. Vamos ver. Pô. Pegou todos. Funcionou. Deu tudo certo. E acho que agora o que sobra para a gente é... Combate aéreo. Vamos lá. Vamos lá. Em algum lugar aqui na nossa frente, nessa altitude, vai ter um MiG-21 inimigo voando. Ele... Assiste anime. Então, ele está com morte cerebral já declarada. Ele não vai reagir a nossa presença e nem tentar combater de volta. Para usar o canhão para bater o inimigo. Olhando aqui nesse painel frontal. Mesma coisa, ataque ao solo. Deixa essa chave na posição off. Vamos ligar o Master Arms. E o pininho de guns. Colocar na posição ready. Clicando com o botão direito do mouse. Pronto. É... Não tem muito questão de ajuda de sistemas, né? Por exemplo, de radar. Para localizar o inimigo e ajudar um lead na gun. Vai ser mesmo na base do... Olho. Você vê onde estão os tiros e corrigindo para acertar o inimigo. Melhor forma... Sempre se localizar atrás do inimigo. E puxar o gatilho. Ótimo. Ele está fazendo uma curva para a esquerda. Vou tentar chegar só rateramente por trás dele. E tentar bater com os canhões. Pelo que eu me lembro. Os tiros do canhão saem levemente um pouco para cima da mira na posição zero. Bem. Não consegui abater ele. Mas vocês viram que eu acertei vários tiros. Isso é uma questão de melhorar a habilidade. E ter mais certeza na hora de puxar o gatilho para matar ele de uma vez. Mas é basicamente isso. Vamos ver agora... Lançar mísseis. Mísseis air to air. Tenho dois sidewinders. Na ponta das asas. Então nas estações mais extremas são as estações 5 e 1. Se você ligar as duas você lança os dois mísseis ao mesmo tempo. Então vamos ligar. Soma do lado direito. Master Arms on. Para lançar míssel no GM Arm. Então vira a chave até na posição Bomb GM Arm. Você vai escutar. Isso é pito. Quer dizer que o Heat Seeker está procurando o alvo. Se é um negócio que te incomoda muito. Está muito alto. Você pode baixar o volume aqui. Volume. Clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo. Beleza. Mas está muito baixo. Arrastar para cima. Vamos localizar o nosso alvo. Que é aquele mesmo MIG-21. E tentar entrar em uma posição de preferência atrás dele. Porque o Heat Seeker vai seguir o calor saindo da exaustão da turbina dele. Quando mudar o tom você aperta o botão de Bomber Release. E o míssel vai direto para o alvo. Está vendo? Essa mudança de tom. Bomber Release. Lá vai o nosso míssel. Splash. Super fácil. Terminou de usar. O míssel da direita. Não esquece de desligar a estação. E ligar a estação do outro míssel. O indicativo disso é que você tem o míssel pronto para ser lançado. É pelo tom de aviso. Míssel antirradiação. Então temos aqui dois mísseles antirradiação no A4. Eu estou aqui no momento pausado para poder explicar para vocês. São esses mísseles brancos grandões. Estão nas estações mais internas. Eu acho que... 2 e 4. É. E funciona da seguinte forma. Vai ter um radar no solo. Esse radar vai emitir uma radiação para te localizar. E essa radiação vai ser detectada pelos sensores que estão na ponta do míssel antirradiação. E ele vai saber aonde está vindo essa radiação. E no momento que você disparar, vai na direção do radar inimigo. Então nós temos um problema. Porque se a fonte de radiação estiver aqui à direita. O nosso míssel não vai conseguir detectar. Eles tem que estar com a fonte de radiação localizada basicamente apontada aqui no centro da nossa mira do A4. E como é que funciona para disparar? Vamos ver. Eu vou despausar. Eu vou ligar o Master Arms On. Eu vou mudar a posição da chave para Bombs IGM. Opa! Bombs IGM. Eu vou mudar para Nose Tail. Vou ligar a estação 4. Vou até diminuir um pouquinho o volume. E eu vou disparar com o botão Bombs Release. O nosso alvo está ali perto daquela fumaça. E ó, mudança de tom quer dizer que ele já detectou que tem radiação vindo na direção dele e ele pode ser disparado. Os parâmetros de disparo são, não pode ser mais distante que 12 milhas náuticas e você tem que estar mais rápido e mais alto que conseguir. Então, se eu estou a uma distância de 12 milhas náuticas, sim, eu creio que sim. Vou chegar um pouco mais perto para ter certeza. E o desgraçado disparou em mim. Então vamos lá, vou disparar um. Bomber Release, lá vai. Eu vou mergulhar. Um míssil derrotado. Outro míssil... Meu Deus, eu tenho que ser mais baixo. Outro míssil derrotado. Mais um míssil derrotado. Caramba, quantos míssils esse inim... Estação anti-aérea tem. Todos derrotados. Meu míssil está indo. Meu míssil ainda está indo. Vamos ganhar um pouco de altitude para ativar o radar inimigo de novo. Deve estar me localizando e meu míssil deve estar indo a caminho dele. Vamos ver. Deu certo. E com isso... Concluo como utilizar todos os armamentos do A4 e você pode aplicar basicamente as mesmas funções para outros armamentos similares. Espero que tenham gostado. Deu um trabalhinho fazer esse vídeo. Deixe um like. Deixe um comentário o que acharam. Não esqueça de assinar o canal para continuar recebendo mais vídeos. E... Antes de eu falar aquela frase final, gostaria de agradecer a empresa parceira do canal. A SSAT, corretora de seguros. Está dando um puta apoio para a gente trazer esses vídeos para vocês. Está até ajudando aí com sorteios de aeronaves. Mais informações tem no meu... Outros vídeos no meu canal. E... Agora sim... Vamos voar. Outros vídeos no meu canal.